Essa marchinha vai pro nosso querido Caetano Veloso e a nossa querida Daniela Mercury Chupa! Tem gente ficando doida sem a tal lei Rouanet O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido Meu carnaval eu faço com o meu dinheiro, trabalhei o ano inteiro sem essa lei me ajudar O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar Tem gente ficando doida sem a tal lei Rouanet O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido Porque este ano acabou-se a moleza, tira a gente da pobreza, é do governo a missão E quem quiser brincar, brinque com seu dinheiro, nosso Brasil vem primeiro, é ordem do capitão E quem quiser brincar, brinque com seu dinheiro, tem gente ficando doida sem a tal lei Rouanet O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido Pode brincar de azul ou cor de rosa, nesta mistura de raça, de gente maravilhosa Nosso Brasil vai mudar, você vai ver, acabou-se a moleza e a tal lei Rouanet Nosso Brasil vai mudar, você vai ver, acabou-se a moleza e a tal lei Rouanet Tem gente ficando doida sem a tal lei Rouanet O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido Entendeu Caetano? Entendeu Daniela Mercury? Chupa! Bom carnaval pra vocês! Sem dinheiro do povo! É essa aí!